Nós tivemos mais uma movimentação naquela ação direta de inconstitucionalidade contra os decretos do governo federal que afetam a competitividade da Zona Franca. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul entrou com o pedido de Amicos Cury para participar desse processo. Outras federações já entraram também, a Federação das Indústrias de São Paulo e Rio de Janeiro, além de associações que representam empresas de vários estados do país, nessa mesma ação que está no STF. Existe uma mobilização nacional contra a Zona Franca. Isso não é... Pode falar, Giane, me desculpa. Temos aí essa mobilização contra a Zona Franca, nós ouvimos aqui o Tomás Nogueira sobre isso, mas eu queria ouvir a tua análise política sobre essa questão da Zona Franca, principalmente porque nós tivemos comentários do Oineg sobre a Zona Franca, comentários que, de certa forma, mostram que falta um pouquinho de conhecimento em relação à Zona Franca. Falta muito conhecimento. Eu ouvi o comentário do jornalista Eduardo Oineg na Band News Nacional. Eu, inclusive, arrisco dizer, Giane, e não tenho medo de falar isso, em função dos dados e da responsabilidade com a informação, do conhecimento do quanto é este modelo econômico e o que ele representa para o Estado do Amazonas, para a população e para esta região, que hoje a preocupação sobre a região é uma pauta internacional. Pois bem, baseado nisso, eu resumo o comentário do Eduardo Oineg numa frase de Milo Fernandes. Ele foi ao limite da ignorância e, no entanto, ultrapassou, porque faz muitas críticas infundadas à Zona Franca de Manaus e sem aprofundamento dos dados que realmente significam este modelo, que realmente significam esta questão, inclusive, tributária. Ela é bem complexa mesmo. Ela é muito complexa. A Zona Franca de Manaus não é para iniciantes. A gente está acompanhando já há algum tempo e, geralmente, requer e exige da gente uma extrema dedicação de apuração. Por isso, é necessário que a gente faça esse posicionamento, sobretudo neste ambiente da Band News, porque a própria Band News tem como tema. Eu queria que você me conheça e falasse errado, mas é a rede nacional que se preocupa com o local, não é esse o slogan? Me lembre aí qual é exatamente o slogan da Band News. É nessa pegada também, viu, Rose? É a abrangência nacional com a preocupação local, né? Toda hora, no comercial da Band News, eu ouço isso. E quando você ouve o conteúdo apresentado nesses 20 minutos, nesses comentários, ele é completamente contrário ao que defende a rede, neste sentido. Então, não adianta você colocar ponto a ponto, porque há um festival de desinformação naquele conteúdo. Mas algumas coisas precisam ser pontuadas. Uma, sobre esse comentário. O STF é, sim, o recurso necessário quando a Dona Franca é atacada. Isso não começa com o ministro Alexandre de Moraes. Não começou ontem, não, nem este ano. Inclusive, não começou com o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, começa, sim, como a Jane introduziu, um ataque mais sistemático e que não há discorso. Eles não se conformam. Volta e meia, refazem a forma de tentar diminuir as vantagens competitivas da Dona Franca de Manaus. No entanto, não é a primeira vez. Não é deste governo. E não é apenas neste momento que o STF se apresenta como recurso de garantia desses direitos. Isso já acontece há mais de três décadas. E isso acontece também porque a Zona Franca de Manaus é garantida as suas vantagens competitivas na Constituição Federal. E, ora, quem é que fala, quem é que decide quando algo que é garantido na Constituição Federal é atacado? Um direito constitucional. É o STF. É por isso que o STF é o recurso procurado para garantir as vantagens competitivas da Zona Franca de Manaus e o que ela representa para este Estado, para todo o Estado, não é só para os funcionários que estão diretamente empregados nestas indústrias instaladas aqui, mas para toda a economia deste Estado e para esta região onde este Estado garante com estes recursos, com estas vantagens competitivas e com estes empregos o que é oferecido de serviço público. Segundo ponto, que é sempre trazido nos votos dos ministros durante essas três décadas em relação à Zona Franca de Manaus. Se o legislador decidiu garantir esses recursos, esses diferenciais competitivos para esta indústria instalada nesta região, é porque ele entendeu que ela precisava de uma proteção a mais que não seria garantida pelos lindos olhos da região. Até porque volta e meia se sofre a taxa de todos os outros estados, e agora do próprio governo federal e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, além disso, o legislador percebeu que esta indústria localizada aqui, instalada aqui, ela representava algo de importante para esta região. E, ora, o que é importante para esta região, que hoje é pauta internacional, e volta e meia, a gente vê que virou moda, até em comentário de jornalistas, sem aprofundamento, e só está o desconhecimento da região amazônica. Só está o desconhecimento de Brasil, inclusive. É a floresta. Ah, mas há bolsões de miséria. Sim, meu amigo. E se tirar a Zona Franca de Manaus? Se tirar os empregos que ela gera? Se tirar o que geram esses empregos no sentido de rodar o comércio? Do impacto do que é repassado aos municípios que vivem realmente dependentes desse repasse? Você acha que isso vai acontecer por milagre? Um desenvolvimento justamente abalando o que ainda garante esses recursos? Não é assim. Não é assim que se resolve este problema. Definitivamente, qualquer criança, qualquer pessoa muito rasa de entendimento é capaz de chegar a esta conclusão. Claro que essa conclusão não é preocupação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele já demonstrou isso várias vezes. Outro dado. Zona Franca de Manaus é prejuízo para o resto do país? A gente já trouxe vários especialistas aqui, inclusive vocês. No sábado, entrevistaram o Tomás Nogueira. Com dados, né, gente? Com dados. Nós não estamos falando de achismo aqui. Não estamos fazendo brincadeira para preencher 20 minutos com o conteúdo sem apuração. Nós estamos falando com dados. Zona Franca de Manaus não é prejuízo para o resto do país. O deputado Serafim Corrêa, que é um tributarista, um dos principais especialistas em Zona Franca de Manaus, economista, ele sempre lembra nas palestras dele uma fala de Samuel Benchimol, que ele fala que a Zona Franca de Manaus não é paraíso fiscal. Ela é paraíso do fisco. Por quê? Porque ela, ela gera 20 bilhões de arrecadação para a União, com o FIS, com o FIS, imposto de renda. E o que vem para o Amazonas, de retorno da União, são 10 bilhões. São 10 bilhões de repasses relacionados à questão da Previdência, das emendas, dos parlamentares, do pagamento do funcionalismo público e dos repasses obrigatórios para os Estados, para o Estado, no caso, para os municípios. Isso é muito menos do que a Zona Franca gera em arrecadação para a União. Portanto, é uma fake news quando alguém diz que Zona Franca é prejuízo. Mas isso cola bastante. Isso sai o tempo todo na mídia que não, por alguma razão, não se aprofunda nestes dados. E, por fim, é preciso dizer, lembrar a turma aí que nós somos Brasil também. O Estado do Amazonas é Brasil. Portanto, não se pode falar em desenvolvimento do país, em desenvolvimento da indústria, sem considerar as diferenças regionais de que o Estado do Amazonas, a região norte, também é Brasil. O deputado Serafim, mais uma vez lembrando, nas palestras, ele fala que nós aderimos, um ano depois da proclamação da independência do país, nós aderimos também a esta independência. Portanto, desde lá, nós também somos Brasil. E a turma, com esse olhar preconceituoso, esse olhar que não reconhece esse Estado e esta região, trata este modelo como um peso que não é verdade. Não é verdade por todos os dados que já estão partamente colocados. Mas é preciso que a gente conclua que nós perdemos com frequência e continuamos perdendo nessa batalha da comunicação. Você vê que saiu a nota do CNI, saiu esse comentário, da mesma forma que saiu de forma sistemática algumas vezes. A gente não pode se enganar a essa altura do campeonato, do tempo que nós temos jornalistas, que esse tipo de comentário, que não houve do outro lado, que traz dados desinformados, que são frequentemente trabalhados desde o início da atuação de Paulo Guedes, do Ministério da Economia, isso não sai por acaso. Não sai por acaso. Então, é esse o dado. E o governo do Amazonas, suas representações políticas, são todos os parlamentares muito preocupados com a reeleição, mas, de uma vez, perdem na comunicação. Porque deveria ser, já disse, como se gasta tanto em publicidade nesse Estado, inclusive publicidade para censurar jornalistas, deveria ser uma forma de usar esse recurso de publicidade para esclarecer o resto do país da importância deste modelo. Ao mesmo tempo de se apresentar dados contundentes e compreensíveis do desenvolvimento deste modelo, para os pontos que a gente não ignora, que a gente não está dizendo aqui que eles não deixem de existir, de que precisa realmente melhorar este impacto na preservação da floresta. Porque há problemas, há sim muitos problemas. Há desmatamento, há miséria nesse Estado. Mas a gente não pode deixar de considerar que, sem este modelo econômico, a coisa pode ficar muito pior, muito pior mesmo. Rosiane Carvalho, muito bem colocado aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, a importância da Zona Franca, como a gente vem trazendo, com informação, com contextualização. E eu fico feliz em dizer, Rosi, que a gente tem alcançado esse objetivo. Tem muitos comentários de ouvintes aqui contextualizando o que você está falando e concordando, e já entendendo essa importância. O Leonardo Ramos está aqui comentando, concordando com o que você está falando, dando parabéns pela fala, pela informação. O João Luiz também participando, o Raimundo José Façânia, o Adonildo Lopes, Estúdio R Vídeos aqui participando também, o Neto Manaus também participando, interagindo conosco. Muito obrigado pela coluna de hoje, e até a próxima. Obrigada a todos, até amanhã.